Nós vamos conferir agora uma entrevista, uma entrevista muito interessante sobre o nosso tema. E é muito importante você pensar sobre isso. Olha, educar dá trabalho, mas deseducar dá muito mais trabalho. Uma criança educada é uma criança abençoada e terá uma vida abençoada na sociedade. Uma criança que se deseduca, não é? Machucada, cerceada, mal dirigida na vida, pode ser um adulto que tenha problemas, inclusive com a justiça. Então dá muito mais trabalho. Deus confiou vidas a você. Se você é pai, se você é mãe, é porque Deus confiou em você. Confiou a próxima geração a você. Faça um bom trabalho. Faça um bom trabalho. Cuidado com os rótulos. Cuidado com os rótulos. Menino desatento, desatencioso, não presta atenção em nada, errou de novo. Sabia, tinha que ser você, né? Essas coisas deseducam, machucam. E nós vamos ouvir uma psicóloga falando a respeito e você vai ver como é importante você construir. Educar é construir uma criança. Olá, Bispa Rúbia. Olá pra você que está acompanhando aí o Vida e Você desta Manhã tão maravilhosa. Bom, o assunto agora é a educação dos filhos, né? A formação do ser humano é um processo complexo e multifacetado que ocorre ao longo de toda a vida. No entanto, é indiscutível que a educação recebida durante a infância e a adolescência, né? Exerce um papel fundamental nesse processo de desenvolvimento. Os pais desempenham um papel crucial nessa educação, pois são os primeiros e principais agentes de socialização das crianças. Através dos cuidados, valores, limites e exemplos fornecidos pelos pais, as crianças e adolescentes aprendem a se relacionar com o mundo, a adquirir habilidades sociais, a desenvolver uma autoimagem saudável e a internalizar princípios éticos. E por isso, neste contexto, o papel dos pais como educadores é de extrema importância. Nós vamos aprofundar a nossa compreensão sobre essa importância dos pais na formação dos filhos com agora, com a psicóloga Rosemari Pinheiro. Muito bem-vinda. Primeiro explica aí pra gente qual que é a importância da educação na vida dos filhos, como seres humanos no futuro, como seu desenvolvimento no seu futuro. Bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês. Como você disse, inicialmente, os pais são a base do cuidado do ser. Então, é extremamente importante que esse cuidado venha de um modo amoroso, rotineiro e com disciplina. Para que esse sujeito cresça de uma forma mais organizada emocionalmente possível. Então, cabe àquelas pessoas que executam a função materna e a função paterna para organizar e estruturar um sujeito. Quais são as principais responsabilidades dos pais com os filhos nesse quesito? Bom, os pais, o casal, quando se junta, eles vão construir, trazer aquilo que é dele e aquilo que é dela. E junto terão que fazer uma nova estrutura, que vai dar esse ser o aninho aí que está com eles. Então, é de extremamente importância que os pais, o casal, tenham um acordo sobre aquilo que eles desejam passar para essa criança. Em questões de valores, de éticas e cuidados. Os cuidados básicos, quando eu falo de cuidados básicos, eu estou dizendo o trocar, o dar banho, o alimentar. O alimentar inicialmente na lactação, seja ela no peito, seja ela na mamadeira, seja ela na translactação. Então, que isso ocorra sempre de uma forma amorosa e que esteja todo o tempo dizendo para a criança o que está acontecendo. Para que esse sujeito, ele vá se inteirando do ambiente onde ele está. Mas que haja sempre essa união entre o casal. O Winnicott diz que é fundamental que exista essa função materna e paterna e que, de preferência, que sejam eles juntos. No processo aí da vida da criança, do adolescente, muitos pais, como a gente tem acompanhado no programa hoje, tendem a rotular os filhos. E o que a psicologia tem a dizer sobre isso, o que causa, pode ser prejudicial na vida dessa criança e desse adolescente? Ter rotulação dos pais, muitas vezes ao longo do tratamento do filho ali, com palavras ofensivas, caracterizando os filhos com palavras que não fazem prosperar. Nesse sentido, rotular os filhos, isso é prejudicial? Sim, sejam rótulos positivos ou rótulos negativos, isso vai reverberar por toda a nossa vida. Porque a criança, ela não consegue odiar os pais. Ela odeia ela própria se tiver que escolher entre odiar o pai e a mãe. Então, se o pai e a mãe é violento, se o pai e a mãe usa de taxações com essa criança, rótulos negativos, ela vai, de certa forma, mesmo que de modo inconsciente, corroborar com aquilo que está sendo dito dela. Então, se eu digo assim, ah, é levado, ele vai cada vez mais ser mais levado. Ah, e uma série de outras, né? Ah, você é burro. A criança, ela vai acreditar. E ela vai tentar, no decorrer da vida dela, corresponder a esse padrão. Eu sou burro. Então, eu não vou tentar. Eu não vou aprender a ler. Eu não vou aprender a fazer continhas. Porque a criança, ela acredita naquilo que é dito a ela pelas figuras de importância, pelas figuras parentais, né? Pelas pessoas de autoridade na vida dela. Então, quem são essas pessoas? Inicialmente, pai, mãe, avós, tios, professores. Então, isso vai fazer com que essa criança corresponda a esse padrão, corresponda a esse título. Então, se eu digo para ele, você é burro? Bom, então, eu estou dizendo para ele com isso, ah, mas parece que você é burro. O que eu estou dizendo? Olha, você não tem capacidade. E ele acaba, de repente, levando isso para várias áreas. Ah, você é feio, você é gordo. Isso vai mexendo com a autoestima da criança. É sempre bom lembrar que, quando eu for falar com uma criança, quando eu for repreender uma criança, eu devo dizer a respeito do comportamento. E não a respeito da identidade, da personalidade. Uma coisa é, olha, eu percebo que você está com dificuldade em fazer continha. Uma coisa é você dizer, você é burro, parece que você não sabe, você não vai aprender nunca matemática. Então, quando eu falo, você é burro, eu estou dizendo para ele, você não aprende nada. Porque ele é burro. Agora, quando eu digo, parece que você está com dificuldade em matemática, o que a gente pode fazer para você aprender? Por que você acha que você não está conseguindo aprender? Quando eu levo a criança a entender um processo, ela vai assimilar aquele processo como sendo pontual. E não como sendo dela, algo que é dela. Porque é isso, às vezes a gente é bom em português, mas é ruim em matemática. Às vezes eu sou bom em chutar bola, mas às vezes eu sou bom em tocar um violino. Então, cada pessoa, ela tem um potencial, ela tem uma capacidade. E cabe aos cuidadores, aqueles que estão exercendo a função materna e a função paterna, de estar atento e olhar quais são as possibilidades que a minha criança tem. O grande problema hoje é que as pessoas focam muito naquilo que é a incapacidade. A gente vê muito isso no consultório, principalmente com crianças que têm algum transtorno. Então, quando a pessoa vai apresentar, ela diz assim, Ai, o meu filho é autista. Opa! O meu filho, fulano. Por que o meu filho é o autista? Não, o meu filho não é o autista. Meu filho é meu filho, Joaquim, João, Pedro, a Maria. Então, eu vou sempre dizer daquilo que é o meu filho. Da potencialidade do meu filho. Isso também se aplica às escolas. No final de semestre, a gente faz sempre muitas visitas nas escolas, né? Levando relatórios, dando devolutiva. A gente vai muito no início do semestre e depois a gente retorna no fim do semestre. E numa visita que eu fui agora, recente, a pessoa virou, a coordenação virou para a professora e falou assim, Ah, o seu aluninho é autista. Eu falei, não. O aluno tem nome. Ele se chama João. Ele se chama Maria. E esse aluno possui alguns comportamentos que levam a gente a entender que ele é autista. Que ele tem autismo. Mas ele não é o autista. Ele é o João, o Pedro. Antes de tudo, né? Ele é um ser, ele é uma pessoa que possui potencialidades. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso. Quais são os poderes, as potencialidades que a minha criança tem? E eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou repreender um erro, uma falta, para não repreender a personalidade, a identidade, a autoestima da minha criança. No caso dos pais que já tem esse hábito, nunca é tarde para mudar, para melhorar as ações. Que dicas que você dá para poder recuperar o que foi perdido, né? Desse sentido de ter já traumatizado. Peça perdão. Peça desculpa. Ai, você falou que eu sou burro. Meu filho, me perdoa. Minha filha, me perdoa. Eu falei, é na hora da raiva. Eu me expressei errado. Você não é assim. Sabe qual é o grande problema? O ego dos pais. Eles acham que se eles disserem para a criança que ele errou, a autoridade dele baixa. E não é assim. Quando eu reconheço um problema, uma dificuldade que eu tenho para o meu filho, eu estou dizendo para ele, você também pode errar e se desculpar. Então, eu preciso sempre ter essa consciência de que, me perdoa, eu fiz errado. Eu errei com você. Ah, mas você disse. Bom, quando eu disse, eu não disse da forma adequada. Eu não falei da forma adequada. Você me perdoa. Eu vou me esforçar para não repreender mais dessa forma. Eu vou me esforçar para não repetir isso. Porque eu gosto sempre de dizer isso. Errar é humano. Permanecer no eu é diabólico. Misericórdia, gente. Então, a gente pode mudar. A gente pode... Olha, lembre sempre disso. A gente pode viver 90 anos, mas a gente vai ser criança só até os 12. Eu posso viver 85 anos. Eu vou ser bebê somente de 0 a 3 anos. Então, é nesse tempo que se estrutura e se organiza um sujeito. Esteja atento a isso. Não deixar que as demandas do dia a dia, as demandas que a gente tem, trabalhar, cuidar de casa, cuidar de menino, ensinar tarefa, não deixa que isso sufoque o seu olhar em relação à sua criança. Ele só vai ter 12 anos. Só 12 anos. Ainda que ele viva 90, ele vai ser 12 anos. A infância dele vai ser de 12 anos. Então, existe um livro que se chama Quando o seu filho tem entre 6 e 12 anos. É um livro muito bom. Ele não é editado mais, mas a gente consegue encontrar em Cebo, às vezes, conseguiu algum emprestado. E ele fala justamente isso, do tempo do resgate. Quando o nosso filho está entre 6 e 12 anos, é um tempo maravilhoso para reeditar. Ah, mas o meu já tem 15. Bom, então, vamos chegar para ele falar, me perdoa, eu errei. Ah, mas ele vai usar isso contra mim? Não. Ele pode até usar na hora da raiva. Assim como você chamou ele de burro, de ignorante, seja lá o que for, na hora da raiva. Na hora da raiva, ele pode até usar isso contra você. Mas aí você precisa... Começa a gerar um processo de transformação dentro dele ali. É, respirar e pensar. Você tem razão, eu fiz errado, mas você quer fazer o mesmo que eu fiz? Você vai repetir as coisas que eu fiz falando assim, no momento da raiva? Eu te pedi perdão. E eu entendo que você está errado nesse momento agora, jogando isso na minha cara. E eu te perdoo por isso. Também. Mas eu não preciso do seu perdão, eu não quero o seu perdão. Gente, o endereço nosso é diferente, mas as demandas não são diferentes. São as mesmas demandas. Porque nós somos seres humanos, criados por seres humanos. Erraram conosco. E se a gente não tomar a mudança, a postura de mudança, nós vamos repetir o erro. E eles vão repetir, e eles vão repetir. Então, não esqueça que também existe uma questão chamada, é o perfil, a personalidade. Tem filho que é mais tranquilo, ele ouve, ele não responde. Em compensação, tem um que vai de zero a cem mais rápido que Ferrari. Ele já vem e pá, ele já devolve. Então, isso tudo eu também preciso estar atento, eu preciso estar observando isso. Qual que é o perfil do meu filho? E entender que dentro daquele perfil, eu preciso achar o furo. É no furo que eu entro. Qual é o furo? Aonde eu consigo entrar? Aonde tem uma brechinha aqui, na conversa com ele, que eu posso entrar. E é ali que eu vou entrar. É bom lembrar que nós somos seres emocionais. Nós somos corpo, alma e espírito. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o corpo e a alma tomam partido contra o espírito. Então, se a gente fica danificando demais no natural, se a gente danifica demais no emocional, os nossos filhos não irão romper espiritualmente. É bíblico. O corpo e a alma tomam partido contra o espírito. Então, eu preciso estar nutrindo essas duas áreas dos meus filhos. O natural e o emocional. Porque ele só vai fluir no espiritual a partir desse momento que essas duas áreas estão nutridas. E aí sim, ele vai conseguir um diálogo com Deus, um diálogo que vai transcender essa situação do natural e do emocional. Gente, é surpreendente o quanto é importante essa conversa. Tudo que você trouxe pra gente. Espero que muitas famílias, muitos pais estejam acompanhando isso e entendam a importância disso. E apliquem nas suas casas com seus filhos. Entendem a importância desse processo de educação dos filhos. Quero agradecer a sua participação, que foi maravilhosa aqui. Espero que você volte trazendo outros assuntos pra gente aqui, esclarecendo dúvidas também. Muito obrigada. Obrigada a eu pela oportunidade. E lembre sempre, não é fácil. Como diz o Issam Intiba, se estiver sendo fácil, você tá fazendo alguma coisa errada. Olha só, gente. É isso, Bispa. Foi muito bom, né? O nosso bate-papo. A gente conversou com a psicóloga Rosemary Pinheiro. E agora eu volto com você no estúdio. Muito obrigada. Muito obrigada pela entrevista. Excelente entrevista. Muito educativa. Eu tenho certeza que você, como eu, aprendeu muito com esta entrevista.